Ao pensarmos em cancro temos que pensar um pouco no comportamento biológico do cancro e se, por exemplo, naqueles cancros mais agressivos nós tivemos um número muito semelhante de doentes é provável que agora em 2021 venha a haver um aumento de casos de cancros que têm um comportamento biológico mais calmo normalmente. No meu serviço nós estivemos a funcionar praticamente com as devidas adaptações durante toda a pandemia não interrompemos a atividade de forma nenhuma. Nós tivemos uma quebra de cerca de 10% do número de primeiras consultas e neste aspecto é curioso que devemos separar os tumores pelo seu comportamento biológico. Temos tumores que são muito agressivos, como é o caso, por exemplo, do cancro do pulmão em que em 2020 o número de diagnósticos feitos no meu serviço ou referenciados para o meu serviço foi basicamente igual àquele que se verificou em 2019 e em 2018. E aquilo que verificamos, e eu estive a ver os dados até a semana passada foi que nesse número de doentes que é semelhante a 2019 e 2018 o número de doentes em estadios avançados é também exatamente igual a 19 e a 18 só que os doentes chegaram-nos em piores condições, em piores estados gerais e portanto nós tivemos o maior número de decisões de apenas medidas de suporte como primeira decisão. Isto é, houve uma série grande de doentes que ultrapassou o tempo de tratamento e perderam-se vidas por esse motivo, por causa da pandemia. Depois, há aqueles tumores com comportamento biológico mais calmo eu estou-me aqui a lembrar, por exemplo, do caso do cancro da mama ou cancro da próstata, que é natural que nós tivéssemos durante 2020 uma diminuição do número de diagnósticos faço-se alientar, por exemplo, que o rastreio oncológico de cancro da mama esteve parado praticamente 6 meses e portanto o número de doentes que foram diagnosticados com cancro da mama será seguramente menor em 2020 que, por exemplo, em 2009 ou em 2018 e provavelmente essas doentes irão chegar este ano, 2021 com certeza em estadios mais avançados e portanto a requerer mais terapêutica, terapêuticas mais complexas e evidentemente a piorar o prognóstico dessas doentes. e portanto devemos, ao analisar os dados, terem atenção que tipo de tumores é que estamos a falar porque isso teve um impacto também na vinda deles para os serviços de oncologia e portanto é expectável que, tendo havido uma diminuição do número de casos diagnosticados em 2020 por exemplo, do cancro da mama, cancro coloretal, cancro gástrico que possamos vir a ter, agora em 2021, um aumento bastante significativo no diagnóstico e referenciação desses casos e ainda por cima, muito provavelmente, nesses doentes apresentarem-se em estadios mais avançados ou com estado geral, com pior estado geral e isso é evidente que vai ser uma sobrecarga para os serviços e sabemos que não é fácil, pelas normas que existem, contratar mais gente provavelmente nem sequer há grande disponibilidade de termos mais gente para contratar e portanto vamos ter que nos adaptar com o pessoal que temos ao possível aumento do número de doentes que nos virão a procurar mas depois, mais importante que isso, é que o governo, a tutela e os conselhos de administração dos hospitais vão ter que se preparar para dar resposta ao tratamento desses doentes nomeadamente, podermos aumentar o número de cirurgias que poderão ter que vir a ser feitas e aumentar também, de alguma forma, as capacidades dos hospitais de dia para aqueles tratamentos que necessitam de fazer depois tratamentos sistémicos complementares às cirurgias ou às radioterapias e até a próxima. Tchau, tchau.